Você que mexe com impressão 3D já deve ter ouvido falar do Octoprint Aquele aplicativo que você coloca no Raspberry, conecta na sua impressora 3D e tem acesso de onde você estiver e tudo mais, gerencia toda a sua impressora 3D Porém, alguns de vocês já foram pesquisar o preço do Raspberry e o preço está muito caro Nesse vídeo eu vou mostrar uma forma muito barata de você conseguir utilizar o Octoprint com a sua impressora 3D Utilizando apenas uma TV Box Então faz o seguinte, acompanha esse vídeo até o final que eu te garanto que você vai gostar dessa dica que eu vou passar para vocês Fala galera, começando mais um vídeo do canal Agora Fala High Tech, o seu canal de tecnologia E como eu falei no começo desse vídeo, eu vou mostrar para vocês uma dica fantástica de como configurar o seu Octoprint utilizando uma TV Box Ao invés de você gastar absurdo aí num Raspberry, você tem como configurar ele nessa caixinha aqui que você vai gastar em torno de uns 200 reais por aí Então vamos fazer o seguinte, já se inscreve aí no canal, compartilha o vídeo e bora para o computador configurar esse carinha aqui Bom, então vamos lá, já estou aqui com a tela do TV Box aberta A primeira coisa que vocês vão ter que fazer é autorizar ele a instalar qualquer aplicativo Então o que a gente vai ter que vir aqui na parte de configurações Aí a gente vem aqui embaixo, ó, preferências do dispositivo Pode ser que o seu TV Box esteja diferente, né, mas ó, preferência do dispositivo Dentro de preferências do dispositivo, nós vamos até a parte de segurança Em segurança, nós temos que autorizar ele a instalar qualquer aplicativo Mesmo que seja aplicativo desconhecido Então em fontes desconhecidas a gente vai autorizar Aqui já está autorizado, então eu vou voltar para a tela principal E vou abrir o navegador Aqui no navegador, eu já até fiz a pesquisa, ó Mas o que vocês vão pesquisar? Vocês vão vir pesquisar isso aqui, ó Octo 4A Pesquisou Octo 4A Vocês vão abrir essa página aqui, ó, do GitHub, ó Então vem aqui, ó Thrill Free Linux Então abriu essa tela Aí nós vamos vir aqui embaixo A gente vai colocar a tela para baixo, né Ó, vai aparecer esses desenhos aí do smartphone e tudo mais A gente vem um pouco mais aqui para baixo Aí tem ali, ó Download Nessa parte de download Nós vamos clicar aqui, ó, em Release Pages Ele vai abrir essa tela Nessa tela, a gente vai baixar essa primeira opção que tem aqui embaixo, ó Que é o Octo 4A-1.1.1 Então nós vamos baixar essa opção, né Vamos clicar em fazer o download, né Para ele poder baixar aí para o TV Box Aí beleza, ele baixou O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar e clicar em abrir, né Aí, ó, nós abrimos aí o OctoPrint, né O aplicativo Octo 4A Ele vai aparecer essa tela Nós vamos clicar aqui embaixo Em Instalar Lembra que nós já autorizamos ele a instalar qualquer aplicativo, né Então ele vai fazer a instalação do aplicativo Ó lá, app instalado Aí nós vamos clicar em abrir Clicou em abrir Ele vai aparecer essa opção Falando que o OctoPrint não está instalado e tudo mais Então o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui nessa opção Instalar OctoPrint Ele vai pedir acesso aí Ao seu dispositivo, né A parte de fotos, mídias e tudo mais Vamos dar o Permitir Aí ele pede se a gente quer passar informações e tal Sobre possíveis erros e tudo mais Nesse caso aqui eu vou colocar não Aí essa parte, ó Ele já vai começar a fazer a instalação Aqui demora em torno de mais ou menos de uns 20, 30 minutos aí Para fazer a instalação, tá Então vamos deixar ele terminar Aí eu já volto para continuar aí para vocês Então vamos lá Terminou a instalação Então ele tem ali, ó Desabilitar a bateria Para ter uma otimização melhor, né O que nós vamos fazer? Nós vamos clicar nessa opção aqui, ó Never Ask Again Para ele não perguntar mais isso E ele apareceu essa tela, né Nessa tela aqui, ó Ele já está mostrando ali, ó Deixa eu até melhorar o foco aqui para vocês, ó Então nós temos essas opções agora, ó OctoPrint está rodando Já tem o número de P que está rodando o OctoPrint E embaixo ele tem ali, ó Printer Not Connected Ele está falando que não está conectado ainda na impressora, né Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos conectar o cabo Na USB da TV Box E na placa da impressora Então vou fazer a conexão agora para vocês Então está aí, ó Fiz a conexão da impressora No TV Box E ele aparece essa tela aí pedindo permissão, né Permitir que o aplicativo OctoPrint e tal Para Android acesse O Marley e tudo mais Então nós vamos dar uma permissão, né Então vou vir aqui em OK Se ele pedir outras permissões Pode dar OK também Porque ele vai precisar acessar Senão a gente não vai ter como acessar, né A interface web dele Então está aí, ó Está conectado Já está autorizado Agora tem um detalhe, tá Nós não vamos utilizar câmera Então o legal é vir aqui, ó E desativar a câmera A gente vem aqui embaixo, né Nessa engrenagem E desativa a câmera Para ele não dar nenhum erro e tudo mais Porque eu não estou com nenhuma câmera instalada No TV Box e nada Eu só vou fazer a parte de monitoramento da impressora E não a de gravação Nem ficar vendo o vídeo dela Então deixa essa parte aí desativada Aí nós vamos voltar Então está lá, ó Câmera server disable Já tem o número de IP E agora eu vou fazer a conexão Caso você faça a conexão E não apareça nada Se não consiga Você tem que vir aqui nessa parte, ó E alterar a porta de comunicação Mas é só vir aqui e alterar Bom, então já está certo Já está conectado Agora eu tenho que habilitar ele Para sempre que eu ligar o TV Box Ele já estartar automaticamente o Octoprint Então eu tenho que vir aqui embaixo Na engrenagem de novo E eu tenho que ver se essa opção aqui, ó Está configurada, ó Start on boot Então eu tenho que deixar ela ativa Ativei ela O que vai acontecer? Sempre que eu desligar o TV Box Desligar ele novamente Automaticamente ele já vai abrir O Octoprint Aí nós temos até aqui em cima, ó Instalar plugin e tudo mais Mas isso depois a gente vai Eu vou mostrar para vocês Como que vocês fazem isso Através direto Já da interface web dele Tá? Então a gente já tem aqui configurado Está tudo certinho, né? Então agora Vou ir para o computador E vou mostrar para vocês Como que acessa A interface dele Lembrando que para acessar É através desse IP Que ele está mostrando ali, ó 192.68010.5.000 Esse no meu caso, tá? Pode ser que no caso de vocês Apareça outro número Então bora para o computador Então vamos lá Agora aqui Já na frente do computador Eu digitei lá o número de IP Que ele estava me mostrando E ele apareceu essa tela Nessa tela Nós vamos começar a fazer A configuração do Octoprint Para ele funcionar com a impressora E a gente conseguir controlar Alguns comandos da impressora Então ele tem esse setup aqui, né? Esse wizard, né? Para a gente estar configurando Aqui eu posso clicar em Next Aí ele pergunta ali Onde ele vai fazer backup E tudo mais Se eu já tenho algum backup Para restaurar e tudo mais Eu vou dar um Next Aí ele pede para configurar uma conta Então eu vou colocar a conta aqui Do canal, né? Então vou colocar aqui, ó Agora fala HT A senha Vou estar colocando a senha aí Que eu já utilizo Vou confirmar a senha E criar a conta Beleza Vou clicar em Next Ele vai aparecer Algumas configurações aqui, ó Check intervalo de 15 minutos O host IP A porta de comunicação Eu vou mandar testar A porta de comunicação Teste ok Servidor, ó Octoprint.com Vou mandar testar Aí ele testou Beleza Eu posso vir aqui embaixo Enable conectividade Check Vou habilitar Então enable Beleza E dou um Next Aí, ó Configurações Tal, tal, tal Beleza Vou clicar em Enable também Para ele passar algumas informações E tudo mais Para ver se está tudo ok Para ajudar a comunidade E tal Vou dar um Next Configurar plugin Blacklist Process Para ele proteger aí Para Não deixar habilitar Nenhum outro plugin Para prejudicar As configurações, né? Ativei ele Aí ele vem aqui, ó Setup Your Printer Profile Aqui Eu vou colocar o nome aí Da impressora Como CoreXY Modelo CoreXY Agora Fala HT Beleza Aqui eu deixo Essas configurações padrões Dou um Next Fala que está tudo certo E Finish Beleza Está feita a configuração Porém ele ainda não está conectado, tá? Então nós vamos fazer agora a conexão No meu caso Eu já sei que Quando eu fui fazer a conexão aqui Eu tive que colocar Esse Bound Rate Em 57600 Eu tentei Em uma velocidade mais alta Só que ele deu alguns erros aí De comunicação Então eu vou deixar aqui Em 57600 Mas se vocês quiserem Fazer em outra configuração Pode deixar sem problema algum Está aqui A configuração da impressora Printer Profile Está lá CoreXY Eu vou mandar ele salvar Para ele deixar esses padrões E Vou mandar ele conectar Na impressora Então Está conectado Na impressora Já está mostrando aqui Temperatura de bico Temperatura de mesa Se eu alterar A configuração aqui Ele já vai começar A aumentar a temperatura E tudo mais Já está mostrando Tudo que eu tenho aqui No cartão de memória Bem legal Aqui Controle Não tem webcam Então ele não está mostrando Mas se eu clicar Nessas opções Ele já vai mexer O eixo X, Y e Z Sem problema nenhum Até estrudar Se eu pedir para fazer Uma extrusão De um pouquinho De filamento Aqui nós temos o Gcode Viewer Terminal Time Lapse Se eu tiver essa webcam Agora tem um detalhe Se eu quiser instalar Alguns plugins Eu posso instalar E melhorar essa visualização Então eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar aqui embaixo Para vocês na descrição Do vídeo Alguns links Para você baixar O plugin e instalar Para instalar O plugin é bem simples Você vem aqui Nessa ferramenta Que tem aqui Aqui embaixo Ele tem lá Plugin Manager E aqui você já consegue Instalar E buscar alguns plugins Eu vou deixar aqui embaixo Alguns links E os nomes dos plugins Que eu utilizo aqui Para estar facilitando O controle da impressora E tudo mais Bom, vocês viram Que não é complicado Fazer a configuração É mais ou menos Um next, next, finish Então você faz A configuração bem facinho Feita a configuração Você liga ali O TV Box Na sua impressora E está praticamente pronto Já está preparado Para receber o arquivo Gcode Então o que você faz? Abre o fatiador Gera o Gcode Vou mostrar para vocês Eu vou gerar o Gcode Vou mandar fazer a impressão Depois é só Ir acompanhando pelo celular Ou através ali Desse painel Através do computador mesmo E para fazer essa impressão Eu vou utilizar o filamento Da 3D Prime Porque por sinal Se você utilizar o nosso cupom AgoraFALAHT Você vai ter um desconto especial Na compra dos seus filamentos E o filamento Que eu estou utilizando É um filamento Que ele reage A luz negra Que eu vou fazer um outro vídeo Logo mais Mostrando sobre esse filamento Então eu vou fazer essa impressão E aguardo que em breve Vai vir um vídeo Mostrando esse filamento Mas se você quiser seguir Já algumas coisas Que eu tenho postado E tudo mais Entra lá no nosso Instagram No TikTok Que lá eu tenho postado direto Algumas coisas Antes de mostrar aqui no YouTube Então Bora ver como que fica Agora a impressão Então é isso aí galera Está aqui Mandei fazer a impressão Eu vim pedir esse arquivo aqui Já fiz o upload dele Já para o cartão de memória Eu poderia ter feito direto Aqui o upload Mas eu preferi pelo cartão Mandei fazer a impressão Ele já está me trazendo Aqui algumas informações Do usuário Do canal AgoraFALAHT Tempo de impressão Mais ou menos Quanto vai demorar A impressão 24 minutos E aqui ele já está Aquecendo a mesa Então ele vai fazer a impressão Com 210 graus E a mesa Ele vai chegar a 60 graus Na hora que ele chegar Nessa temperatura aqui Olha o gráfico aqui A mesa Seria o azul E o bico Seria o vermelho Então a temperatura Você pode ir monitorando O gráfico aqui Para ver se está certinho A configuração ali Se está oscilando Como é que está Ali os controles Que eu falei para vocês E aqui na hora Que ele começar A fazer a impressão Ele vai trazer as informações Aqui que eu vou mostrar também Então está aí Ele chegou na temperatura Está aqui 210 graus Certinho Aqui o vermelho É o bico E o azul A mesa Tem o gráfico aqui Se isso nós viermos Aqui em G-code viewer Olha ele mostrando Se ainda feita a impressão Então está aí Está configurado Você gasta em torno De 150 200 reais E tem um Octoprint Configurado Com uma TV Box Para você monitorar As impressões Sem problema nenhum Então está aí Está fazendo a impressão Já coloquei o filamento Aqui da 3D Prime Está fazendo a impressão Ali Agora Só aguardar terminar E ficar monitorando Com o Octoprint Bem baratinho Que foi configurado Então espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Deixe aquele seu like Compartilhe o vídeo E até a próxima galera Valeu Tchau Tchau